Você sabia que o Neymar é o pior jogador do mundo? Se você acha que o Neymar é bom, espere só até ver esse vídeo. O Ney recebe a bola pela esquerda, mas está marcado por esse zagueiro. Coitado do cara! Vai tomar um drible agora! O que é isso, Neymar? Tu é horrível! E lá vem o Ney no drible. O Neymar claramente simulou essa falta. Foi né, se jogou, se jogou! Agora se liga no Neymar fazendo freestyle. O Neymar recebe a bola e vai fazer um golaço. O cara conseguiu errar a bola a essa distância. E você, acha o Neymar bom? Clique nesse botão se você acha que eu falei muita besteira.